Fala aí pessoal, bem-vindos aventureiros ao canal Abadia Aventura, eu sou Paulo Sidney e hoje vamos fazer essa receita maravilhosa de peixes fritos então acompanhe o nosso vídeo para não perder o passo a passo dessa receita o primeiro passo pessoal é você fazer esses cortes aqui no peixe para que você possa fazer com que o tempero penetre em toda a carne do peixe e esse corte pessoal tem um outro efeito também ele permite que o óleo entre em contato com os espinhos fazendo assim com que os mesmos tostem e aí fica mais fácil para você degustar o seu peixe lembrando que um peixe principalmente para criança deve se ter cuidado por causa dos espinhos a gente tem que ter esse cuidado né porque espinho na garganta não é nada bom no segundo passo a gente vai preparar o tempero do nosso peixe em um suco de um limão vamos colocar uma pitada de sal vamos mexer e vamos pôr em todo o nosso peixe inclusive nesses cortes que fizemos feito isso vamos deixar descansar por 10 minutos após 10 minutos a gente vai acrescentar uma pitadinha de açafrão e de pimenta do reino lembrando que também é a gosto a pimenta do reino vai deixar aquele sabor maravilhoso no seu peixe e o açafrão além de dar o gosto vai deixar também o peixe com a cor bem bonita a gente aqui no norte de Minas gosta de fazer os pratos muito coloridos então por isso que a gente usa além de acentuar o sabor então isso é muito bom depois de 10 minutinhos vamos colocar o peixe para fritar em óleo bem quente deixar fritar de um lado depois é só virar com cautela para que o peixe não desmanche e frite o outro lado feito isso a sua receita de peixe está pronta e você pode degustar tomando aquela cervejinha e de preferência acompanhado com arrozinho branco fica uma delícia então esse foi o vídeo de hoje é só seguir o nosso canal aí para mais vídeos como esse e outras novidades também se você gostou do vídeo inscreva-se no nosso canal ative o sininho e deixe aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso canal e aí